Olá! Hoje nós vamos descobrir se Lampião perdeu a sua vida na Gruta do Angico ou não. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, seja membro, você terá prioridade nas respostas dos comentários. É só R$ 5,00. Então, bora para o vídeo! Não existem provas cabais de que Lampião teve seu fim na Grota do Angico. Como não se tem provas cabais de que Lampião saiu de sua tenda antes do amanhecer, passou a mão em seus pertences de valor e fugiu para uma fazenda em Minas Gerais e acabou seus dias no Estado Mineiro. Vamos por parte! Vamos falar de coisas exatas, concretas! O cangaço de 1920 para 1935 mudou muito. A polícia como um todo evoluiu muito. Os apertos aos coiteiros eram mais violentos. Aconteceu de um coiteiro perder a sua vida na mão da polícia, sem contar segredos de Lampião e seu bando. Mas, se nós sabemos que nem todo coiteiro tem a coragem de dar a sua vida para não delatar Lampião, com certeza o rei do cangaço também era sabedor disso. Tanto é que a entrega das mercadorias levadas por coiteiros tinha o seu ponto de entrega mudado no caminho, por um cangaceiro disfarçado de vaqueiro, que observava se o entregador da mercadoria não estava sendo seguido pelo caminho. A polícia, a cada ano, aumentava a sua força volante. Estava melhor equipada, com armas mais poçantes e até com metralhadoras. A logística estava bem melhor. Em vez de cavalos e carroças, agora tinham automóveis e caminhões. Lampião sempre foi uma pessoa esperta. Estrategista nato. Com certeza sabia que o bando não se sustentaria por muito tempo e que a luta estava ficando, a cada dia, mais desigual. Perder a sua vida na mão da força policial volante era questão de tempo. Ele sabia que a saída só tinha uma. Parar enquanto é tempo. Sendo Lampião uma pessoa sensata, inteligente, estrategista, enxergava o rumo que cada batalha tomava e o que ele faria para reverter uma situação desfavorável. Nessa situação, o único jeito era cair fora. Zé Sereno, homem de confiança do chefe, disse muitas vezes a Lampião que Pedro de Cândida não era de confiança e qualquer aperto da polícia, ele entregaria a cabeça de qualquer um. Zé Sereno, na Grota do Angico, antes de dormir no dia 27 de julho de 1938, foi falar pela última vez do perigo de dormir naquele buraco, como ele chamava o lugar. Mas, novamente, Lampião disse a Zé Sereno que não ia acontecer nada que era para ele se aquietar e dormir. Ele disse, né? Por que uma pessoa inteligente, precavida, rejeitaria o perigo eminente que rondava o lugar? Lampião sabia que o coiteiro Pedro de Cândido era um medroso e que ele tinha trazido a mercadoria um dia antes. E se a polícia apertasse e ameaçasse a sua vida, ele entregaria Lampião e o bando todo. Você acha mesmo que Lampião confiaria a sua vida no acaso? Sim, meus amigos, Lampião sabia de tudo isso. Comprovadamente, isto é fato. Será então que Lampião teve um apagão? Ficou bobo de uma hora para outra? Não, claro que não. Então, o que aconteceu? Se a gente não tem provas, vamos então tentar descobrir o que aconteceu. E para isso, vamos entrar no campo das probabilidades. Me responda uma coisa. Em uma floresta tem uma gruta. Você está passeando pela mata com um amigo que conhece bem a região. E ele diz que a gruta é muito bonita, uma maravilha da natureza. Mas tem muitas cobras venenosas. É realmente um perigo. Qual a probabilidade de você entrar nessa gruta? Você pensaria que isso só acontece com os outros? Arriscaria sua vida para ver uma gruta bonita por momentos? Valeria a pena? Diga nos comentários. Sim, entraria. Não, não entraria. Já imaginava que você não entraria. Porque não vale a pena arriscar a vida para ver uma gruta bonita. Se conhecemos a probabilidade, o risco, pense agora se existia motivos para Lampião ficar na gruta com tantos avisos de perigo. Não, não existia motivos. Ele poderia ir para um lugar mais seguro sem problema algum. Nada o prenderia ali. Dentro do campo das probabilidades, podemos afirmar que Lampião não pagou para ver. Era muito arriscado ficar ali. Pegou suas coisas de valor, levou sua amada Maria Bonita, montou em dois cavalos e pode ser que ele foi para Minas Gerais ou para qualquer lugar longe do Nordeste. Uma pessoa centrada, sensata, inteligente, estrategista, não ficaria naquele lugar. Seria arriscado demais. Seria tolice e irresponsabilidade. E pela idade, hoje em dia, em qualquer lugar que eles estiveram, o casal Lampião e Maria Bonita já devem ter ido dessa para melhor ou para pior. Vai saber. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, seja membro para ajudar a fazer mais vídeos. É só R$ 5,00 por mês. Grande abraço. Fiquem na paz. Porque eu fui!